Tô te ligando de um orelhão, tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto lhe falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar Pra uma outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor eu me rendo a você, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, tem mais gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar Oh, 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 que eu tô louco pra te amar Oh, 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 vem correndo me encontrar